Olá, queridos, a Pai do Senhor, tudo bem com vocês? Pra quem não sabe, eu sou a cantora Karina Tavares. Eu gravo alguns vídeos aqui sempre louvando ao Senhor Jesus, mas eu senti de Deus de postar alguns testemunhos sobre a minha vida. Vocês vão ouvir muita coisa aqui da natureza, porque eu tô aqui fora de casa, eu decidi fazer aqui fora, porque aí eu vou contar melhor alguns detalhes sobre um pouco do meu testemunho. Eu estarei fazendo resumidamente, contando alguns testemunhos resumidamente, tá? Que Deus reabençoar vocês e você que ainda não se inscreveu no meu canal. Que sentido de se inscrever, seja muito bem-vindo todos por aqui. Eu tava começando a contar meu testemunho lá dentro de casa, porém, como meu filho acordou hoje mais cedo, ele não tem esse costume de acordar muito cedo, mas hoje ele acordou. Então, eu decidi fazer aqui fora, porque aí eu vou me concentrar mais pra contar sobre isso. Bom, pra começar meu testemunho, eu, aos três anos de idade, fui acometida com uma enfermidade chamada pneumonia, né? Eu não nasci num lar evangélico, mas eu sempre tive uma mãe e um pai que tiveram muita fé no Senhor Jesus, mesmo antes de aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. E eu sempre tive uma mãe de oração que buscava o Senhor, que clamava o Senhor, né? Com três anos de idade, eu fui desenganada pelos médicos, né? E minha mãe conta até hoje, eu gosto mais que ela conte, porque ela conta os detalhes direitinho. Que muitas pessoas estavam fora do hospital, lá fora do hospital, alguns, em oração, né? Pela minha vida, enquanto eu estava no balão. As pessoas falam que é no balão pra me ajudar a me recuperar dessa enfermidade que vocês sabem que é uma enfermidade muito séria, né? Que é a pneumonia. E quando o médico viu que ele não conseguiria resolver, minha mãe disse que lembra até hoje, que ele orou ao Senhor, pedindo ao Senhor pra que pudesse ajudá-lo a salvar a minha vida. Ela sempre conta como se eu tivesse morrido e revivido, porque realmente eu estava à beira da morte. Então, ela acredita que por um momento eu morri e revivi. E quem poderia imaginar que hoje eu estaria aqui adorando ao Senhor Jesus? Até porque, quem sabe, da nossa vida, do nosso futuro é Deus, na verdade. E com cinco anos de idade, mesmo eu não servindo ao Senhor Jesus, eu já cantava sobre Ele, eu falava sobre Jesus. E era uma coisa incrível, porque eu ainda não servia ao Senhor. E hoje, pela madrugada, eu até acordei emocionada por recordar que essa maneira que o Senhor sempre se relacionou comigo em conversa, em amizade, até hoje temos isso. E eu sou muito grata a Deus por isso, muito mesmo, por essa amizade e intimidade, porque a gente precisa ser próximo de Jesus, né? E eu, com cinco anos de idade, eu fazia hinos falando sobre o Senhor Jesus, mas não era da igreja. Com seis anos de idade, minha mãe passou a frequentar uma igreja que na época era bem conhecida, não, até hoje ela é conhecida, mas no tempo realmente eram muitas campanhas, ela fazia muitas campanhas nessa igreja. E a gente ficou frequentando lá três anos, né? Mas aí surgiu uma igrejinha, que a gente fala igrejinha, porque aquela igrejinha pequena, era mais cheia da unção do Senhor Jesus. E uma amiga nossa, que era vizinha da gente, fez um convite pra minha mãe, pra que a gente pudesse ir lá num culto, né? E a igreja só era pequena, mas cheia de pessoas, muitas pessoas mesmo, naquele lugar. E na primeira vez que eu fui, eu já senti de cantar na igreja. Só que é muito engraçado, porque eu não sabia, né, como chegar a ir lá e cantar na frente. Eu só lembro que eu me levantei e fiquei no canto do búlpito enquanto o pastor estava pregando. E aí ele parou a pregação, olhou pra mim e falou, sim, o que você quer? E eu falei, eu quero cantar. E ele parou a pregação e ele tocava teclado naquele tempo e ele, vamos ouvir a louvar o Senhor Jesus? E eu comecei a cantar, né? A adorar o Senhor. Aquele hino da Melissa. Ninguém explica o que eu sinto quando louvo a Deus de todo coração. E por um momento eu errei o hino. Mas é porque naquele dia eu senti algo tão diferente de Deus, um som tão grande, assim, de Deus na minha vida que meu corpo tremia, né? E eu cantei naquele dia e eu passei a frequentar, assim, né? A igreja. Às vezes quando a minha mãe não ia, eu ia com essa minha vizinha e ela sempre me levava. E teve um dia que eu cheguei na minha mãe e falei bem assim pra minha mãe, mãe, hoje eu quero aceitar Jesus, eu vou aceitar Jesus. Eu falei pra ela antes de de tomar essa decisão e fui pra igreja. Eu lembro que eu me sentei e eu mal podia esperar o culto terminar pra que eu pudesse aceitar Jesus. E naquele dia eu entreguei a minha vida pra o Senhor Jesus naquele culto. E foi tremendo. Se eu não me engano, naquele dia não era nem culto de campanha, porque sempre faziam campanhas, era culto de ensino. e eu aceito Jesus no culto disse. E foi muito forte essa questão porque eu cheguei em casa e falei, mãe, eu aceito Jesus. E ela ficou assim pensativa sobre isso. E devido a essa minha decisão, ela passou a me acompanhar também a congregar comigo ali naquela igreja tão abençoada. Poucos dias teve uma cruzada. Naquele tempo faziam muitas cruzadas na rua. E veio um cantor o cantor chamado João Evangelista. Eu nunca vou esquecer. E eu tava sentada na cadeira na hora do culto e ele me chamou. E Deus usou ele pra falar comigo que a partir daquele dia eu teria muitos convites pra louvar o Senhor, levar a palavra do Senhor através do meu louvor. E eu nunca vou esquecer o quanto foi forte aquele dia assim, Deus falando comigo. A partir daquele dia, porque naquele tempo tinha concursos, morava em caceno, porque caceno, pra mim sempre foi um espelho muito grande. E meu ministério começou ali, meu ministério começou a partir dali, eu senti muito forte isso. E tudo se cumpriu e tem se cumprido, do mesmo jeito que ele falou, eu não tinha sido gravado, porque naquele tempo, e às vezes até hoje, as pessoas elas têm mais convites quando elas têm um trabalho gravado. E Deus, ele age de uma maneira diferente na minha vida, desde bem nova, mesmo não gravando um trabalho, um CD, que naquele tempo era CD, pra glória dele, eu sempre tive muitos convites e o Senhor sempre confirmou o meu ministério, né? Hoje eu tenho 31 anos e no meio dessa caminhada muitas pessoas dizem, ela não vai continuar, vocês vão ver quando ela fica na adolescência e se acertar fogo de palha e nessa caminhada eu vi pessoas que nasceram no evangelho, jovens que nasceram no evangelho que cantavam na presença de Deus e infelizmente se afastaram dos caminhos do Senhor, mas eu continuei firme no Senhor Jesus. Não vou dizer a vocês que eu sinto que vivi tudo aquilo que Deus prometeu, mas eu sei que eu viverei porque ele já cumpriu tantas coisas na minha vida e é necessário apenas buscarmos e acreditarmos orarmos ao Senhor Jesus porque ele quer ter intimidade e proximidade com ele eu falei resumidamente nessa primeira parte mas o que eu quero dizer antes de terminar esse vídeo para você que está começando um ministério eu sei que vai ter muitas barreiras eu sei que vai ter muitos levantes muitas pessoas para falarem que você tem que parar que você tem que desistir mas o meu conselho para você é não desista não ouça a voz do inimigo não ouça a voz do homem ouça o que Deus diz ao seu respeito e acredite porque Deus ele fala muitas vezes para nós as coisas e a gente não quer acreditar então quando a dúvida ela vem ao nosso encontro o que que acontece a gente passa a desacreditar de tudo que Deus nos fala e isso faz com que a gente se desanime e pense que nada vai acontecer e a gente pensa até em desistir lembra né de Pedro quando ele viu Jesus andando sobre as águas e Jesus chamou ele para ir ao encontro dele andar sobre as águas e começou a andar mas na metade do caminho ele começou a duvidar e o que aconteceu ele começou a afundar o que que a gente tem que aprender com isso se a gente duvidar a gente pode afundar mas se a gente confiar a gente vai andar sobre as águas e vai viver as promessas do Senhor Jesus então confie nas promessas de Deus para sua vida que Deus abençoe vocês e breve eu vou falar sobre mais alguns testemunhos ministeriais coisas que eu já passei que Deus abençoe vocês se inscrevam no meu canal e fiquem por dentro dos testemunhos e dos louvores que eu coloco nos shorts e aqui mesmo no é vídeos inteiros tá que Deus abençoar vocês fiquem com Deus a paz de Senhor